Meu Pintinho Amarelinho Comer bichinho, com seus pés e quando ele se solcham Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Meu Pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pés e quando ele se solcham Meu Pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pés e quando ele se solcham Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião